De acordo com o Sindicato dos Médicos de Anápolis, o Cimeia, cerca de 250 médicos entraram em greve hoje, aqui na cidade de Anápolis. Lembrando que esses médicos, de acordo com o Cimeia, são médicos concursados. Portanto, o sindicato, a entidade, fez uma lista de reivindicações, cerca de 20 itens. Entre eles, por exemplo, a questão da defasagem salarial, também condições de trabalho. E nós vamos saber agora, com o Secretário de Saúde aqui do município, Júlio César Espíndola, como que está a situação nesse momento aqui na cidade de Anápolis. A cidade está desassistida de médicos? Boa tarde. Na verdade, a parte de urgência e emergência está tendo assistência normal. O que está sendo prejudicado é o atendimento azul e verde nas unidades de urgência e emergência. E as unidades especializadas que atendem as consultas eletivas também paralisaram. Estão atendendo apenas a troca de receita ou alguma verificação de exame para ver se o paciente tem algum problema mais grave, para evitar uma maior problemática. Então, a urgência e emergência continuam funcionando normalmente. E as unidades básicas de saúde? Unidades básicas de saúde são formadas por profissionais credenciados. Portanto, credenciado não pode aderir à greve. Alguns aderiram à greve. Eu já alerto aqui a eles que serão tomadas as medidas cabíveis com relação a isso. A gente pode realizar o destrato a partir de hoje já com esses credenciados. Secretário, o sindicato fez uma lista de reivindicações. Como que a Prefeitura, como que a Secretaria de Saúde já entrou em contato, já viu o canal para negociar? Sim, nós tivemos uma negociação com o sindicato há dois dias. Nós estivemos reunidos com o prefeito e deixamos nosso posicionamento com relação a essa listagem. Algumas questões, por exemplo, aumento salarial. O aumento salarial nós não podemos dar nesse momento em função da pandemia. Nós estamos cumprindo o que determina aquela lei cumprimentar 173, que nos impede de dar qualquer tipo de aumento. relativo a condições de trabalho, relativo a condições estruturais das unidades. Nós já entramos com reformas nas unidades. Então, é uma questão de tempo. Então, eu acho inoportuno, nesse momento, realizar uma greve no momento de pandemia, do qual agora nós estamos recuperando. Nós precisamos de atendimentos eletivos, precisamos de cirurgias eletivas. E, nesse momento, é inoportuno uma greve estartar nesse momento. Secretário, tem algum ponto, até uma curiosidade nossa, né, Olores? Tem algum ponto que foi a gota d'água para o copo derramar e virar uma greve? É importante a sua pergunta, porque é o seguinte. Todas essas reivindicações são coisas que já aconteciam ao longo do tempo, que a gente vem conversando ao longo do tempo. Acontece que, recentemente, nós estamos cobrando o ponto eletrônico para os médicos das nossas unidades. É algo que todo servidor tem que cumprir. Ou seja, você tem que cumprir a jornada. Exatamente. A população nos cobra isso e nós temos que cumprir com a jornada de trabalho. A partir do momento que nós estartamos a questão do ponto eletrônico, houve esse movimento de greve. Então, existe uma cortina de fumaça aí para encobrir o real motivo. Outro motivo também é a questão do agendamento. O agendamento ficava por conta do médico na unidade. Nós centralizamos no nosso zap da saúde, justamente porque nós temos o controle de atendimento no município. Nós estávamos perdendo esse controle. Então, tudo isso foi o que organizou essa greve. O Loares tem uma pergunta, pois não, Loares? Chama atenção esse detalhe. Foi só colocar ponto ali, para bater o ponto, aí resolve fazer uma greve. Ou seja, é estranho isso. Agora, para adotar o ponto eletrônico para os médicos, para os profissionais de saúde, tinha informação de que médico não estava cumprindo a jornada para a qual ele foi contratado? O Loares está perguntando se, para adotar o ponto eletrônico nas unidades, tinha algum tipo de denúncia de que o médico não estava cumprindo a jornada? Na verdade, o ponto eletrônico, ele é adotado para todo servidor municipal. Então, nós fomos provocados, tanto pelo TCM, quanto pelo Ministério Público, que todo servidor tem que cumprir sua carga horária e bater o ponto. Os médicos, realmente, nós observamos que não cumprem a carga horária conforme seria o correto. Ou seja, a carga horária de trabalho, ou de 20 horas semanais, ou de 30 horas, ou 40 horas semanais. Então, por isso, instalou o ponto eletrônico nas unidades e aí houve essa revolta e início da greve? Foi o que está aparecendo para nós até o momento. A Prefeitura continua em diálogo com o sindicato? Sim, estamos abertos a todos os diálogos com o sindicato, com todas as entidades que quiserem conversar conosco. Nós estamos abertos a esse diálogo, inclusive pelas demandas que eles nos solicitaram, que nós já estamos tomando providência em relação a isso. Ok, muito obrigado pelas informações. Pois é, Aloare, está aí greve de médicos em Anápolis, concursados, médicos concursados da rede pública municipal, e a Prefeitura diz que está em contato, conversando com o sindicato para atender essas necessidades aí.